Eu entendi o Teu amor na minha vida. Senhor Jesus, eu Te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida para que eu possa orar no céu quando o Senhor voltar. Eu faço essa oração de verdade, do fundo do meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com aplausos Jesus, vem forte.